Música Onde eu apresento para vocês o atleta do homem azul, ele que representa a equipe, Malu Titim, senhoras e senhores, Rodrigo. Música E o senhor adversário, representante da equipe Flexion, recebam China. Música E o senhor adversário, representante da equipe, Música 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 Obrigado. 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 Cinco. Seis. Votre. Oito. Oito. Chevalho. Três passos a fechar. Um. Oito. 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 Seis. Cora. Curtain. A CIDADE NO BRASIL 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 Decisão unânime, vencedor é o atleta do corre, azul da Mahout Team. Decisão unânime, vencedor é o atleta do corre, azul da Mahout Team.